Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Conforme combinamos aqui no canal, né? Hoje eu tô trazendo aqui o fundo de pregação, tá? Da música A Casa é Sua, ok? Pedi pro pessoal aí dar opinião aí. Alguns pediram em Lá Bemol, outros pediram em Sol Maior. E aí eu decidi fazer nas duas tonalidades, ok? Vou passar primeiro em Lá Bemol e depois eu vou passar em Sol Maior, ok? Assim eu atendo todo mundo, tá bom? Antes de eu continuar com o vídeo, já aproveita, deixa o teu like e se inscreve no canal, tá bom? E também eu gostaria de te convidar a acessar o meu novo site, mais um dos meus sites, que é o auladetecladoonline.com, tá? Pra conhecer os planos de assinatura, que são planos mensais, trimestrais, semestrais, anuais ou convencional, né? Que é o vitalício, tá? Bom, vamos lá pro tutorial, então? Beleza! Bom, então, nesse caso aqui do fundo de pregação, eu não vou fazer introdução, tá? Se você quiser a introdução dessa música, o link tá aí na descrição do vídeo, ok? A gente já vai partir já pra ideia da melodia mesmo, pra não ter tanto rodeio, tá bom? Bom, vamos lá! Eu vou usar aqui uma oitava mais aguda aqui, e eu vou passar a sequência aqui, tá? É lá bemol, fá menor, mi bemol, aí vem lá bemol, lá bemol com quarta, lá bemol, ok? Repete, tá? Essa sequência, também tem as cifras, vou deixar aí na descrição a cifra, ok? E aí vem a parte do, essa casa é sua, né? Ré bemol, tá? Mi bemol, fá menor, dó menor De novo, ré bemol, é repetição, né? Mi bemol, fá menor, dó menor Aí vem a terceira parte, que é a terceira parte, que é a pareça, né? Ré bemol, tá? Si bemol menor Lá bemol Dó menor, ok? Só tô dando uma passada aqui na harmonia Apesar que na hora que eu começar a passar aqui a melodia, vocês vão ver Bom, eu vou tocar aqui o primeiro trecho, tá? Da melodia E aí a gente vai dar uma analisada aqui Hoje tem coisa pra caramba pra passar, hein? Vamos lá É, aí cai aqui Aí eu acho que a outra parte A gente vai vir aqui no ré bemol, né? Tá, mais uma vez Beleza? Tem a terceira parte, né? Lá bemol, né? Já ia esquecendo, ó Bom, vamos pegar então Primeira parte, tá? Que é a parte lá que começa em lá bemol, tá? Vai começar Você é bem-vinda Aqui eu tô sem voz Gripe me derrubou Casa é sua Pode entrar A gente vai fazer aqui, ó Partindo do mi bemol, ó Aí entra, ó Tá? Bem devagar, ó Ó Beleza? Repete essa mesma frase Com baixo em fá, tá? Aí você vai cair aqui agora No ré bemol Cai no lá bemol de novo Aí lá bemol com quarta E lá bemol, tá? Olha, gente Eu sei que muitos alunos meus Vão estar assistindo esse tutorial, tá? Eu não vou economizar aqui Dessa vez Porque eu tenho visto muito aluno Correndo de trabalhar Inversão e abertura de acorde, tá? Dizendo que aprendeu de outro jeito E tudo mais É nesse momento aqui Que vocês vão ter que começar a usar As inversões e as aberturas dos acordes, tá? Por quê? Porque pra fazer essa técnica, ó Vocês estão vendo que o meu lá bemol aqui Acho que é um lá bemol, tá? Ele saiu do convencional Que seria aqui Ou seria aqui, tá? Eu tô abrindo ele Até a melodia ficar na ponta Essa é a técnica do chord melody, ó Tá vendo, ó? Pro fá menor Vai rolar a mesma coisa, ó Por quê? Isso aqui é fá menor, William? Vamos ver que a corda desse aqui, ó Tem fá Certo? Tônica Quinta Tônica Então aqui é um fá, né? Ó Essa aqui é a sétima de fá Essa aqui é a terça menor de fá Tá vendo? Aqui, como a gente tá trabalhando melodia, né? Tá? Então, ó Essa aqui já não faz parte do acorde Mas faz parte da melodia, ó Então, ó Vocês estão vendo? Vou fazer bem devagar Para os mimizentos, tá? Não ficar chorando Vamos lá Beleza De novo Agora o fá menor Ok Vamos para a outra parte lá Que vai para ré bemol agora, né? Ó Aqui A gente cai no dó Mas dá para cair aqui, ó Tá? Vai depender aí Da mãozinha de vocês, tá? Para cair aqui Ok? Ou você pode omitir a quinta Cair aqui, ó Tá? Vou fazer, ó É nóis Você pode cair aqui, ó No ré bemol, tá? Aí agora vai lá bemol, né? Tá vendo? Como é que eu tô fazendo os acordes Ó Aí você vai me perguntar Como é que é esse movimento, ó Então Eu tava Vou fazer o ré bemol, né? Beleza Cair no lá bemol, ó Aí eu venho, ó Tá, ó Bem devagar, ó Bem mais devagar, ó Tá vendo? Aí vai dar esse efeito, tá? Ok Vocês estão vendo, gente Que esse negócio de ficar chorando Porque o acorde é mais difícil Do que o que aprendeu Com outro professor E tal Gente, a gente tá trabalhando Harmonia funcional E no estudo da harmonia funcional A gente não pode ficar escolhendo O que vai tocar Ah, não Eu não faço o acorde aberto Porque meu dedo não alcança Ou eu não faço o aberto Porque é difícil Eu faço fechado, né? Entendeu? Dá pra tocar, ó Vou tocar com ele fechado aqui, ó Mas a mão direita Eu não vou ter como escapar Fatalmente Você vai ter que aprender A inverter a mão direita, tá? E também tocar as fundamentais, tá? Eu já tô falando isso pra vocês Porque eu atendi três alunos Essa semana reclamando disso É... Vou tocar com eles fechados, ó Ah, tinha acabado aqui, né? Não Vocês viram? Consegui fazer com a mão esquerda fechada Mas a direita É isso aí, tá bom? Bom Vou dar uma repassada aqui, tá? Pra ser mais detalhista possível Justamente por causa dos mi, 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 né? E a gente continua, tá bom? Vamos lá, então Ó Bem devagarzinho Beleza? E aí E aí Aí vem aqui, ó Beleza? Repete, tá? Vamos seguir a ordem Pode ser aqui também, tá? Beleza? Agora vem pra essa casa é sua, ok? Vamos lá, vai ser Ré bemol Mi bemol Fá menor Dó menor Ok? Vamos ver o que dá pra fazer aqui Você pode fazer só a melodia, tá? Faz cair no Dó menor aqui, ó Fechado Vocês viram como é que é alternada a coisa? De novo, ó Fazer devagar dessa vez Ok? Vou repetir mais uma vez pra ir pra próxima parte Ok? Vamos para a terceira parte Apareça Deixa eu me lembrar, né? Aqui já dá pra usar o acorde Vocês estão vendo? Então eu vou inverter a minha mão direita E a minha mão esquerda Eu vou fazer a abertura conforme eu precisar, ó Usa o acorde, ó De novo, ó Ó, acorde Toca a terça Viram? É, agora eu esqueci o acorde Vai pra lá bemol Vamos lá, de novo Abriu aqui, tá vendo? Bom, o último é Dó menor Mais uma vez Ok Certo? É só isso, tá? Daqui a daqui Começam aquelas repetições Você vai estar tocando Vai decidir pra onde você quer ir, né? Ok É isso aí, tá, gente? Eu decidi passar isso aqui De uma forma um pouquinho mais completa Para que os meus alunos Que estão vendo esse vídeo, tá? Eu quero que vocês comentem Professor, entendi Professor, eu vi Ah, tá, agora eu entendi E me chamem no grupo Vamos discutir isso Porque eu preciso que vocês entendam, tá? O que que é a inversão de acorde O que que é uma abertura Aqui eu não usei nenhum acorde invertido Isso aqui foi tudo abertura Eu falei de inversão Porque a minha mão esquerda Ela mudou E vocês viram que eu alterei Em alguns momentos Eu usei o acorde fechado Tá, tá? Teve Fá menor aqui, né? Teve Dó menor aqui Teve momento que meu Lá bemol é aqui Entendeu? Teve momento que meu Lá bemol é aqui Tá? Ó, esse Fá menor já deu aqui, né? Entenderam? Então é isso, tá? Agora nós vamos Para esse mesmo tutorial Em Sol maior Continuando em Sol maior A mesma ideia Meio tom abaixo, tá? Você é bem-vindo Vai dar Sol A casa é sua Mi menor Mesmo vazio de Mi Dó Mesmo vazio de Mi Sol Sol com quarta Sol, tá? Vai dar aqui a melodia, ó Beleza? Vamos pegar Dentro do Sol, tá? Mesma ideia, né? Do Lá bemol A gente vai pegar aqui, ó Ok, de novo Bem devagar, ó Repete a frase na mão direita Mão esquerda é pra Mi Beleza? Depois vem aqui Aí aquela frase que eu fiz em Lá bemol Vou fazer em Sol agora, né? Ok Vamos fazer uma vez mais aí Mais devagar Vamos lá Pra você que tem dificuldade com baixo oitavado Pode fechar, tá? Ok Ok Eu vou fazer com ele aberto Vamos lá Ok Mi menor agora Dó Dó Volta pro Sol Aí aquela frase que eu fiz em Lá bemol Aí aquela frase que eu fiz em Lá bemol Repete Beleza? Beleza? Sol A frase de novo Aí vem pra essa casa sua, tá? Aí já mudou Vai vir acorde fechado Cai no C menor aqui Vamos pegar devagar, ó Mais uma vez Ok Agora a parte do Apareça Lembrar, né? Ah Beleza? Vamos lá Ó Vamos observar, ó Beleza? Pegaram? Mais uma vez Beleza? 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 Ok É isso aí, tá, pessoal? Bom Não é um tutorial simples, tá? Eu reconheço pra vocês Até porque eu também trabalhei duas tonalidades, né? Mas não é impossível de tocar, tá? Você que tem dificuldade com essas técnicas Que nem essa técnica de jogar A melodia aqui, ó O nome dessa técnica é chord melody, tá? A outra técnica que eu uso É, que é Em algum momento usar o acorde aqui fechado Em outro momento usar o acorde aberto, tá? Isso aqui se chama Encadeamento, tá bom? Tudo isso aqui está dentro do meu curso, tá? É disponível para os alunos E também tem os planos lá Que você pode estar escolhendo O que melhor aí se aplica a você, tá bom? Lembrando que o canal está chegando aí Nos 100 mil inscritos Em breve, tá? Acho que mais um mês aí Eu quero ver se eu faço aí Um sorteio de umas vagas Aí vamos ver o que eu faço aí Deixe seu comentário aí Deixe seu like, tá? Chama o pessoal para se inscrever no canal aí Para a gente chegar logo nesse 100 mil aí E aí eu vou definir aí Essas vagas aí Que eu vou sortear Como que vai ser A gente faz uma live aí Faz uma festa Todo mundo aí, tá bom? Fiquem com Deus aí, tá? Tenham uma ótima semana Deus abençoe a vida de vocês Em nome de Jesus E eu espero vocês Lá no curso de teclado online Como meus alunos, tá? Links na descrição do vídeo Tchau!